Em cada história de amor, assim foi que começou Numa explosão de alegria, num sorriso que radia a sagrada folia Em cada história de amor, assim foi que começou Numa explosão de alegria, num sorriso que radia a sagrada folia Então se fez realizar, vim cá de vez o ideal E ver o bairro todo em festa e mostrar para a cidade nosso carnaval Aqui tem samba, vem sambar, e tem seresta, vem cantar E o nosso forte é o futebol, que lá no sete fez brilhar Nossa bandeira é o social, que faz temer de emoção E foi a união do pessoal, do São Felipe Oriental Bebeu na pica, vai gostar, subiu o beco, quer ficar Essa magia tá no alto e contagia, sagrada folia Bebeu na pica, vai gostar, subiu o beco, quer ficar Essa magia tá no alto e contagia, sagrada folia Em cada história de amor, assim foi que começou Numa explosão de alegria, num sorriso que radia a sagrada folia Então se fez realizar, fica de vez o ideal De ver o bairro todo em festa e mostrar para a cidade nosso carnaval Aqui tem samba, vem sambar, e tem seresta, vem cantar E o nosso forte é o futebol, que lá no sete fez brilhar Aqui tem samba, vem sambar, e tem seresta, vem cantar E o nosso forte é o futebol, que lá no sete fez brilhar Nossa bandeira, nossa bandeira social, que faz temer de emoção E foi a união do pessoal, do São Felipe Oriental Bebeu na pica, vai gostar, subiu o beco, quer ficar Essa magia tá no alto e contagia, sagrada folia Bebeu na pica, vai gostar, subiu o beco, quer ficar Essa magia tá no alto e contagia, sagrada folia Essa magia tá no alto e contagia, sagrada folia Essa magia tá no alto e contagia, sagrada folia Alô, sagrada folia Muito obrigado, comunidade E o que é 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 que Obrigado.